Bom dia, Itapoca, com a Gerliane que quer fazer uma pequena denúncia. Fale aí, Gerliane. Bom dia, Itapoca. Eu queria fazer uma pequena reclamação com relação à funerária Sáfrica. Porque a gente sabe que é uma funerária muito boa, muito conhecida aqui na região, mas está deixando um pouquinho a desejar, né? Devido porque eu tenho uma filha que ela é muito doente e ela precisa sempre de atendimento. A gente mora no interior, é muito difícil o acesso e sempre está tendo uma dificuldade enorme para ele estar disponibilizando o carro de atendimento, né? Porque a pessoa, assim, a pessoa paga, precisa estar disponibilizando o atendimento e não está tendo resultado. E é paga em dias e tudo? Sim, sim, paga em dias e tudo direitinho, desconforme na lei, né? Aí quando precisa do carro para fazer um transporte para o hospital, aí não está disponível para vocês, né? É isso daí, né? É, está deixando a desejar, né? Porque a gente precisa, porque a gente já vai atrás, porque a gente não tem, né? Se a gente tivesse condição de carro, a gente nem precisava estar incomodando o plano de funerária, não. Não, a gente ia direto, né? Não é só isso mesmo que eu queria pedir, assim, carecidamente, que vejam aí a necessidade das pessoas que moram no interior. As pessoas precisam do transporte, da funerária, que no momento não estão, eles não estão mandando para o interior para trazer você. As pessoas estão doentes para o hospital, para a UPA, né? É, justamente, eles até mandam às vezes, mas é sempre com um pequeno empecilho, a gente liga, às vezes não tem uma pessoa para atender, às vezes não tem aquele telefone fixo de você ligar e ter ali disponível o atendente, às vezes não tem, às vezes tem. Aí, isso aí que está deixando a desejar. Eu queria pedir, assim, um pouco de atenção da funerária. Só isso mesmo. Valeu. Muito obrigada a todos e bom dia. Bom dia. Valeu. Tapa Poco, Ceará.